Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá upando uma fruta diferente. Sério, mano, poucas pessoas falam dela. Eu mal vejo a galera jogando com ela. Mas eu, sinceramente, acho ela muito da hora, tá? Mas aí, no vídeo de ontem, mano, vocês pediram muito ela, tá? Então, por isso que eu trouxe o vídeo, tá ligado? Basicamente, a fruta de hoje, mano, é a Shadow, rapaziada. A Shadow é uma fruta aí que eu não vejo muito, como eu disse, tá ligado? Eu vejo, tipo, eu acho que eu mal vejo, mano. Tipo assim, de um servidor de 12 pessoas, uma tá usando Shadow, tá ligado? Porque a galera, não sei porquê, mas a galera não gosta tanto dela assim não, tá ligado? Eu nunca comi ela, então, por esse motivo, mano, eu vou tá testando ela hoje com vocês, tá? Vou tentar pegar todas as skills dela. E se ela for boa, a gente vai testar ela pra PVP, tá? Então, mano, se preparem aí. Porque todas as frutas que a gente tá upando, eu vou tentar ficar muito bom com elas, viu? Até a gravidade, tá? Eu mal vejo, tá ligado? Acho que eu nunca vi alguém jogando de gravidade, sinceramente. De verdade, rapaziada. Eu acho que eu nunca vi. Mas aí, a gente pode ser o primeiro, né, mano? Imagina, a gente ser muito bom de gravidade. Mas aí, eu acho que a gente pode até girar uma fruta aqui, tá? Então, mano, olha só. No vídeo de ontem, rapaziada, vocês me fizeram pegar uma quilo. Tenho certeza que foi culpa de vocês, tá? Então, mano, no vídeo de hoje, vocês têm que deixar o like pra gente tirar outra shadow aqui. Porque essa aqui vai de comics, tá ligado? Ela vai mesmo de comics, literalmente. Então, mano, eu preciso recuperar essa shadow de alguma forma. Então, você tem que deixar seu like pra eu poder pegar uma coisa boa aqui, tá? Ó, dessa vez, eu tô sentindo que veio uma coisa boa, tá? Tô sentindo. Porque, ó, pelo que eu tô vendo, vocês deixaram o like, tá ligado? Ó, eu vou confiar. Vou confiar, mano. Então, vamos lá, tá ligado? Ó, ó. Ó, ó o like, ó. Você ainda tem tempo de deixar o like, mano. Ih, ih. Gire, ó. Falei pra vocês, rapaziada. Vocês não deixam o like, mano. Eu não vou pedir mais, tá ligado? Eu não vou pedir mais, porque eu já vi que vocês não gostam de mim. Então, mano, eu vou até... Mano, esse aqui é o último vídeo do canal, tá ligado? Se preparem aí, que não vai ter mais vídeo, não. Porque vocês não estão deixando o like, mano. Como é que a gente vai crescer assim, tá ligado? Não tem como, mano. Não tem como. Tá, rapaziada, mas chega de enrolação. Brincadeiras à parte, tá? Vamos comer essa fruta da sombra, mano? Porque ela parece muito boa, rapaziada. De verdade, tá? Eu vi que ela tem um voo e toda vez que a gente voa, ela fica soltando os morcegos, não é isso, mano? Eu acho que é isso. Eu acho que é essa fruta aqui. Deixa eu tirar meu haki. Bem que... Olha só, a gente tem um ataque aqui que é rebelião de sombra. Como é que funciona esse ataque aqui? Caraca, rapaziada. Muito bom. Eu consigo andar? Caraca, doida. Ela dá dano? Ó, já curti. Eita, eu tenho que tirar o haki pro poder da ação com esses bichos, mano. Deixa eu ver se ela faz de upar. Ah, 300 também, mano. Aí é paia. Deixa eu dar um dano nesse cara aqui. Ah, eu não consigo dar dano nele porque ele tem haki, mano. Que paia. Nem consigo acertar ele mais uma vez. Ó. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que, ó, eu já comecei a curtir ela já. Já comecei a curtir ela. Aparentemente ela é muito boa, tá? A skill dela volta rápido. A gente tem uma animação muito interessante. Olha isso aqui, cara. Imagina se isso aqui pega no cara. O cara não pode fazer nada. Mano, a gente acabou de liberar mais uma skill, rapaziada. O F, que no caso é aquele voo que eu falei que fica soltando morcego, tá? Se eu não me engano, se a gente voa perto da galera, ela fica soltando os morcegos no cara, não? Eu acho que vai ser bem mais fácil de a gente chupar com ela, tá? Até porque a gente tem um medidor de sombra, que eu não entendi exatamente o que ele faz, mas ele tá enchendo aqui sem parar, mano. A gente tá ficando com uma hora sinistra. Olha isso aqui, cara. Que bonito. Não é doido, mano. Ele tá diminuindo? Tá aumentando. Ó. A gente vem e dá vários danos, mano. Ela dá muito dano, rapaziada. Dá pra gente voar ainda, ó. Fica soltando uma baita fumaça. Não é muito rápido, né, o voo. Mas mesmo assim, ele parece muito bom. Ficou de noite já. Vamos lá pro terceiro mundo pra gente poder dar uma roupada nessa frutinha, porque eu acho que, mano, essa aqui é a play, viu? Eu acho que essa aqui ainda consegue ser melhor que a gravidade, mano. Pelo menos um pouquinho. Tá, rapaziada. Já peguei meu barquinho aqui, tá? E, mano, o que vocês me falaram no vídeo passado também, foi que pra eu pegar uma estreia mais rápido, é só ficar derrotando alguns bosses, tá? Mas normalmente a gente não tem nenhum, tá? Então eu vou lá pra ilha da Big Mom, fazer aquele processo que a gente faz sempre. E depois eu vou fazer uma rota boss, tá? Eu acho que vai ser melhor assim. O ruim é, rapaziada, a Big Mom é muito difícil de derrotar, mano. Muito difícil. Ela é chata demais, tá ligado? Então, provavelmente a gente vai sofrer um pouquinho na mão dela. Mas contando que a gente pegue as maestrias, pra mim tá de boa, tá ligado? Eu acho que ela é o boss que dá mais maestria, né? Vocês falaram? Então, mano, é isso mesmo que a gente vai fazer. Tá, cheguei aqui, tá? Nossa, saí do barco no estilo. Mas aí, agora, rapaziada, que vai começar a upagem de verdade, tá? Eu não entendi muito bem o que esse medidor de sombrio faz, tá ligado? Eu ia falar medidor de dano, mas é medidor sombrio. Eu não sei o que ele faz ainda, rapaziada, mas aparentemente, eu acredito que ele dê mais dano. Normalmente os medidores são assim, tá ligado? Medidor de dano, medidor sombrio, deve ser a mesma coisa, tá ligado? Se bem que a Dragon também tinha um medidor, se eu não me engano. Mas era alguma parada de você poder virar dragão ou gastar umas habilidades. Era alguma parada assim, não tinha nada a ver com dano. Mas aí, deixa eu tentar derrotar esse mano aqui. E assim que nasceu um boss, rapaziada, a gente faz a rota de boss e aí a GG. Toma. Tá, hora de a gente testar nossas habilidades aqui, tá? Voou um, mano. Ó, já comecei a ficar todo incendiado, mano. Comecei a ficar bravão já. Deixa eu só ver se eu consigo. Como é que eu faço pra... Deixa eu ver, eu vou ficar voando esses caras aqui. Olha, rapaziada. Meu Deus, isso aqui vai ser fácil, rapaziada. Eu já tô vendo aqui que a parada é outro nível. Tá, deixa eu dar um daninho nisso aqui também. O ruim é, mano, esse bagulho, ele só dá dano individual, tá? Então, meio que a gente tá nisso aí. Mas isso aqui dá dano, tá? Uou, isso aqui dá muito dano, rapaziada. Meu Deus, absurdo. Mas nessa brincadeira, a gente acabou de que liberou mais um ataque, tá? Ó, ninho sombrio. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha aí, ó. Olha como que é, ó. Que isso? Ah, dá muito pouquinho dano, cara. Ah, na realidade, ele meio que... É... Acho que dá pra segurar mais. Ele meio que faz você... Tipo, você joga uma bomba cheia de morcego nos caras, tá ligado? Cheia de morcego? Não sei se é um morcego isso aqui. Acho que é um morcego, mano. Ah, mas ele é... Não sei. Sei lá, ele... Sei lá. Eu não sei. Eu não entendi muito bem esse nível de morcego, não. Tipo, ele explode, mas... Sei lá, três morcegos atacam, tá ligado? É meio que isso. Toma. Ó, quebrado, mano. Todas as skills delas são legais de jogar, viu? Eu acho que essa... Essa tormenta carnival aqui... Ou é drenagem infernal. Eu sei que tem uma, mano. Que eu faço uma mega explosão sombria... E a galera não consegue sair de lá, velho. Eu ainda não entendi exatamente como é que ela funciona... Porque eu não tenho habilidade, né? Mas eu já vi a galera fazendo. Eu vou ficar nessa aqui, mano. Esse aqui parece que tá me servindo muito bem, rapaziada. Ele dá muito dano, velho. Nossa, ele dá muito dano mesmo, tá? Tipo, não é brincadeira o que os caras fazem, não. Olha isso, cara. Ele dá... Mano, ele joga vários morcegos. Tipo, caraca, dude. Meu Deus, eu tô subindo pra onde? Calma aí, calma aí, meu querido. Toma, ninho de morcego. Eu venho aqui. Cara, eu não sei se é porque eu tô com dano em fruta... Mas, realmente, esses bichinhos aqui... Meu Deus, eu não quero nem ver com a raça V4, mano. Eu não quero nem ver, tá ligado? O que esses malucos aqui vão sofrer na minha mão não tá escrito. Tá de novo a mesma skill. Porque, rapaziada, essa skillzinha aqui... Meu amigo... Olha lá, olha lá. A apelação chegou. A apelação chegou agora. Perfeita. Duas auras agora, mano. Duas auras. Olha isso aqui, cara. Olha que absurdo, mano. Somente. Somente apenas, tá ligado? Agora eu vou jogar um ninho bem aqui no meio. Ó, 7k de dano. Beleza. Agora vamos ver... Vamos ver a denação de vida desses caras, mano. Ó, o mage deu em 99%, rapaziada. 47 mil de dano. Eu, basicamente, dei mais de 10k em cada um deles, mano. Esse é o nível. Esse é o nível que a gente quer chegar, entendeu? Mas, rapaziada, olha só, mano. Eu acho que esse medidor sombrio, ele é pra alguma skill, é... Alguma skill que eu vou liberar ainda, entendeu? Porque, por exemplo, na Dragon, eu só fui diminuir esse medidor de dano quando eu já tava com a última skill e pá, tá ligado? Eu virava um dragão e aí eu jogava as skills e ele diminuiu o medidor. Então aqui eu imagino que seja do mesmo jeito, entendeu? Que quebrado, cara. Que quebrado. Eu vou... Mano, eu vou tirar um PVP com isso aqui ainda, tá ligado? A qualquer momento aí, eu vou tirar um PVP com isso aqui, mano. Eu achei essa fruta aqui maravilhosa, mano. Tá ligado? Achei ela maravilhosa. Eita, calma aí, mano. Mano, o ruim é que não dá pra ficar parado no ar, tá aqui no morcego, né? Deve ficar movimentando. Infelizmente, aí... Rapaziada, a gente acabou de pegar level 200 de maestria. E agora, mano, eu vou lá dar uma olhada e saber que a Big Mon já nasceu, tá? Porque eu acho que se ela nasceu, meu amigo, ela não sabe o que é a guarda. Cadê? E aí, que lugar que ela fica, mano? Qual é o lado? Deixa eu dar uma subidinha aqui no nosso bagulho. E eu vou testar essa próxima skill nela, tá? Ali, ela fica naquela colher gigante, mano. Tá, e aí, Big Mon, você tá aqui? A Big Mon não nasceu ainda, mano? Ah, não acredito não, velho. Tá, fazer o que, rapaziada? A Big Mon não nasceu ainda, tá? Eu acho que dá pra gente dar uma esperadinha a mais. Uou, véi. Tá bom, né? Já foi. Tá, voltei aqui, tá? E eu, como a Big Mon não quis provar da nossa raça... Da nossa raça, não, né? No caso da nossa nova skill, eu vou testar nesses manas aqui, tá? Olha só. O nome é Drenagem Infernal. O que é isso? O que aconteceu aqui, meu amigo? Fazeram, não entendi muito bem a skill, mas é isso aí, entendeu? Deixa eu só colaborar aqui com esses manas aqui, por enquanto. Deixa eu já ativar ela de novo. Deixa ela carregar, tá ligado? Então quer dizer que eu dreno a sombra dos caras, é isso mesmo? Ah, mas os caras conseguem bater, o que adianta, velho? Mas, bom, ela tem um stun, pelo menos isso. Mano, parece que... Rapaziada, parece que todos os ataques dela se combo, mano. Eu não sei explicar como isso, mas, mano, é basicamente isso aí, tá ligado? Tipo, por exemplo, o primeiro ataque dela, mano, ela joga... Ela faz um... Ela dá um dash, cara. Um dash absurdo. Ele dá... Tipo, ele vai muito longe, tá ligado? Ele não vai muito longe, mas ele vai longe, entendeu? O segundo é um ninho, mano, que você pode usar só pra, né... Dá um stunzinho no cara, porque ele dá aqui knockback e tal. O terceiro, ele agarra o cara. É que nem aquela parada da Dragon, tá? Que você agarra o cara e arrasa pro chão. Só que aqui você agarra e deixa o cara parado e suga alguma coisa dele, tá ligado? Último voa, mas ele fica jogando morceguinhos, que sinceramente é bem chato, mano. Se tu tá contra, velho, tu vai sofrer, tá ligado? Não tem nem o que dizer. Eita, eu não peguei ninguém? Por que que eu não peguei ninguém? Tá bom, né? É a vida. Olha isso aqui, cara. Aí, mano, você ainda tem uma skill, tá ligado? Ainda tem uma skill pra vazar, tá ligado? Porque a primeira skill, ela te joga pra cima, tá ligado? Olha o ninja morcego, toma. Mano, vocês viram o dash que eu dei nesse cara, velho? Vocês vão dizer que isso aí não é absurdo, mano. Eu acho absurdo, tá ligado? Acho muito absurdo. Tá, rapaziada, é o seguinte, mano. Agora, eu acredito que a Big Mom já nasceu, tá? Mano, falta literalmente 15 levels pra gente pegar a última skill. E eu acho que, mano, a Big Mom tem que ter nascido, mano. Porque eu quero muito ver quantos de bagulho que ela vai me dar, quantos de maestria, tá? Mano, será que essa Big Mom não tá aqui, rapaziada? Ah, ela nasceu sim, velho. Ela nasceu sim. Que bom, porque, rapaziada, antes de aqui... Ah, ela nasceu sim, mano. Olha só, eu demorei uma cota pra chegar aqui, viu, sua corna? Toma. Quero ver ela me acertar com aquela parada dela agora. Porque eu vou ficar aqui só na playzinha. Ó, jogou uma parada de fogo em mim e tentou, né? Mas não conseguiu. Pelo jeito, eu não fico intangível nessa forma aqui, não, tá? Ela consegue me acertar, mas, ó... É raramente, assim, é só você dar uma vaciladinha legal. Aí ela consegue. Ó, eu ainda desviei e tomei um ataque, mano. Eu sabia que ela ia usar isso. Agora não tem erro, mano. Ela vai de comics, com certeza. Ó lá, ó. Caraca, rapaziada, realmente, mano. A gente pegou papo de, não sei, uns 10 levels. É isso mesmo, 10 levels. Acho que, na verdade, 9. Mano, compensou demais, rapaziada. Compensou muito, cara. Olha isso. Por mais 2 levels, a gente libera o último ataque. Se eu tivesse supado mais um pouquinho... Caraca, onde é que é a saída daqui, mano? Eu tô preso. Ah, tá, é aqui. Se eu tivesse supado mais um pouquinho, rapaziada, tipo... Mais 2 levels, no caso. Eu acho que a gente tinha conseguido pegar esse skill, viu? Tá, deixa eu só encher o barrigão. Que eu tô ligado que isso aqui é um barrigão, não é não? Ó o barrigão. Agora dá um tapinha. Agora o quê? Agora eu fico rodeando eles aqui, ó. Em volta. Meu Deus, não tem quem aguente. Olha isso aqui, rapaziada. Olha a apelação aqui. Olha a apelação disso aqui. Meu Deus, mano. Olha o tempo que fica essa área, velho. Absurdo, mano. Absurdo. Eu posso usar mais uma vez? Mano, então pra que serve o medidor de dano, então, mano? O medidor sombrio, no caso. Pô, por que eu falo isso, mano? Olha aqui o barrigão, mano. Ah, então quer dizer que eu consegui encher... Eu posso usar isso das vezes ou eu consegui encher ele com a minha... Com meus morceguinhos, mano? Acho que não. Não sei, não sei. Eu consegui fazer alguma coisa aqui que eu não tô muito ligado. Ah, foi com as minhas skills. Agora eu entendi. Tá, tá, beleza, mano. Mano, cheguei aqui no castelo, rapaziada. E agora eu vou mostrar as habilidades pra vocês, tá? Porque, mano, curti. Na moral, curti muito essa fruta aqui, rapaziada. Eu acho que é uma das melhores que eu já upei, viu? Olha só, a primeira skill dela, mano, é a Rebelião Sombria. Aqui, no caso, a gente vira uma bolinha. Que, mano, olha a distância desse dash. Eu acho que eu chego até aqui, mano. Não, mas chego muito perto. Ele dá um dash que, pelo que eu vi agora, não é muito lento. Eu posso teleportar usando dash, mano? Ah, se der, ia ser requebrado, hein? Porque aí era só teleportar pra mais perto do cara e jogar. Mas aí, mano. Ela prende o cara, dá vários danos no cara. Tipo, ela é absurda. Vocês viram aí eu usando ela, tá? Ela é absurda. A segunda é um insombrio que eu, particularmente, não entendi muito bem qual que é o propósito dele. Mas, basicamente, eu jogo, tipo, literalmente, uma bola de sombra. E lá, ela meio que vira uns morceguinhos. Mas são muito pouquinhos, rapaziada. Tipo, mal dá pra notar a diferença, tá? É mais uma skill, assim... É mais uma skill. Tá ali, tá ligado? Tá ali, mas você não vai usar tanto assim, não. Já o último, ele literalmente agarra o cara que nem a Dragon, tá, rapaziada? Só que, em vez dele arrastar, ele pega um pouco de energia do cara. Que eu não entendi muito bem como funciona exatamente, tá? Mas, tipo, eu imagino que ele, tipo, meio que suga a energia vital do cara. Alguma parada assim. E isso aumenta o nosso medidor sombrio. Ou aumenta a nossa vida, eu não tenho a mínima ideia. Mas é alguma parada assim, entendeu? E já o nosso voo, mano. Ele literalmente solta um dos morcegos que eu achei muito quebrado, tá? Eu vi literalmente um ninho. Um ninho lá. Só que ele fica soltando vários morceguinhos, mano. E os morceguinhos ficam atacando, tipo, o cara que nem a raça Gold, tá ligado? Fica atacando várias vezes o cara, assim, e é quebrado, mano. Sombri Gold deve ser uma apelação do caramba, mano. Deve ser, tipo, nossa, deve ser absurdo, mano. E a última skill pra fechar com chave de ouro é o barrigão, tá ligado? Basicamente a gente fica gordão, grandão, tá ligado? Olha minhas perninhas, mano. Olha minhas perninhas, mano. Olha minhas perninhas. Mano, e aí nessa bolinha, rapaziada, olha só como que fica, mano. Essa bolinha a gente libera, tipo, uma onda de sombras, tá ligado? Olha o tamanho disso aqui, velho. E vários morcegos ficam atacando o cara. O cara fica aqui dentro, se puder sair. O cara tenta passar, ele fica voltando pra dentro. Cara, isso aqui é absurdo. Eu já tomei uma skill dessa e é quebrado, tá? É quebrado, principalmente se você fica rodeando o cara que volta, ó. De morcego, sei lá, atacando outra skill ou prendendo, puxando contra o tridente. Cara, qualquer coisa que você fizer ali, o cara vai simplesmente ir de base, mano. Não tem nem o que ele fazer, tá ligado? Mas é isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tamo junto. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.